São mais de 90 dias sem chuvas expressivas no sudoeste. Com isso, os sistemas de abastecimento de algumas cidades já começam a apresentar problemas. A orientação é que os consumidores adotem hábitos de consumo racional de água. Nesse momento, dando prioridade para a higiene pessoal e para a alimentação. O restante dá para reutilizar, dá para fazer algo que reaproveite essa água e economize. Correto. O pedido é que o uso para limpeza pesada, lavagem de carro, calçada, fachadas, se postergue após a chuva, para que melhore o abastecimento. Mas enquanto ela não vem, os 24 municípios da gerência da Sanepad e Francisco Beltrão já estão com dificuldades na captação. Os rios e poços que abastecem as cidades de Capanema, Planalto, Pérola do Oeste, Nova Prata do Iguaçu, Realeza e Flor da Serra do Sul já diminuíram cerca de 40% do seu nível normal. Já na região de Renascença, Nova Esperança do Sudoeste, Boa Esperança do Iguaçu e Bom Jesus do Sul, essa redução está em 30%. Já na região de Francisco Beltrão, o manancial já diminuiu 25%. A situação mais preocupante é dois vizinhos. A vazão dos poços e do rio Giral Alto reduziu em mais de 50%. Por isso, já se pensa em abastecimento em sistema de rodízio por lá. Nós estamos fazendo a avaliação diariamente da situação de dois vizinhos. Caso haja essa decisão aí pela diretoria da Sanepad e também pela gerência de Cascavel e aqui da região de Francisco Beltrão, a população será informada com 72 horas de antecedência. Três dias antes ficará sabendo, nós vamos estar divulgando quais os bairros que ficarão fechados, qual o horário. Mas esperamos que não tenha necessidade de fazer isso. A professora Janaína Luginies, que se preocupa com o uso racional da água em sua casa. Nós procuramos juntar mais roupas na hora de lavar, para lavar uma quantidade maior de roupas, para evitar o consumo da máquina de lavar. No banho também, procuramos reduzir o tempo do banho. É importante, né? Com certeza. Agora, com baixo índice de chuva, é importante reduzir.